Batalha da Lenkastro, dois MC no Bang, o que que cês quer ver? Sangue! E isso é final, e o que que cês quer ver? Sangue! Mais uma batalha nessa guerra a gente se tromba Dega a baleia ensinando até pra Jonas E na moral meu mano, tu é uma mané O Dega é uma raça extinta que escapou da arca de Noé E tá sobrevivendo e tá lutando Enquanto você nunca tenta, só tá estudando E na moral a minha rima aqui é tática É boa na teoria, bem-vinda a sua prática E vai perder, hoje tu vai morrer E na moral você não tira essa autoestima Hoje você vai perder, vai se fuder É mais uma mina que virá estatísticas Tiozão, eu não vi tirar autoestima Foda que você trombou com a autoestima dessa mina É autoestima pra caralho, pra você não é palio Eu vou falando nessa roda, cê é um otário É nóis de novo nas batalhas dessa vida Vou mostrar que hoje cê vai querer ser um suicida Da arca de Noé cê tá em extinção Extinção tá é seu rap, meu irmão, nem vejo não Mas olha só, cê vai falar daquela sua carreira De todas as coisas que cê fez, pra mim é só besteira Porque eu tô na rua ou tô estudando E você tá é pão de ano e eu treinando a miliano Bora, gurizada, na moral é final Bagulho louco é que eu lupa o al na roda E eles falam de feminismo Será que eu que faço vitimismo? É sempre a mesma história Fala que eu sou mina Cês vão perder porque é sina E eu vou mostrar como é que é Rajada na cara desses mané Que acha que é o tal, mas pode dar o pé Outra vez você falou os bagulho de esgoto Na moral, você tá louco e pra mim você só a tela É muito fácil, mas você só ramela Falando de esgoto, nunca viu senzala Na moral, tá dando fala, você nunca vai pra bala Quem vai é o meu povo e você na sua sala De estar prestando atenção Enquanto os racistas tão marchando de plantão Vem falar de esgoto, tudo bem, pra mim é pouco Eu vi coisa bem pior, eu vi foi o toco Falou de me suicidar, não passa o pano Me matar já penso desde os 14 anos Na moral, meu mano, tua rima é tristeza Se matar, já me matei primeira vez que fui à igreja E na moral, meu mano, aqui agora eu chego E já vou te esculachando Falou de feminismo, agora tu entrar em xeque Cadê o feminismo pra defender a mãe que não acha vaga numa creche E na moral, aqui o esculacho Cadê tem o feminismo pra defender uma mãe que é assediada no trabalho E na moral, meu mano, é só blá 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 Por isso que na roda você nunca vai constar E na moral, meu mano, você não tem decência Dá pra ver que você é só discurso, não é vivência Aê, na moral, faz barulho quem gostou da MC Pacha Faz barulho quem gostou do Dega Aê, barulho quem gostou do MC Dega Barulho pra Pacha Ana Dega campeão, pô